Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente. Salmo 53, o julgamento de Deus para os ímpios. O julgamento de Deus para aqueles que não praticam seus mandamentos é claro e direto, e é o que está descrito no Salmo 53, que faz referência ao Salmo 14, onde o salmista se expressa com o mesmo poema, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palavras fortes do Salmo 53. Oremos. Diz o Nécio no seu coração, não há Deus. Corromperam-se, cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam a Deus? Eis que eles se acham em grande pavor, onde não há motivo de pavor, porque Deus espalhará os ossos daqueles que se acampam contra ti. Tu os confundirás, porque Deus os rejeitou. Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Interpretação do Salmo 53. Versículo 1 e 2 Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens. Diz o Nécio no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Nesses versículos são ditas palavras dos ímpios e também a forma como Deus observa seus filhos. Ele olha do alto dos céus em busca de seus fiéis, que o buscam e seguem seus preceitos. Versículo 3 a 6 Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não tem conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Eis que eles se acham em grande pavor, onde não há motivo de pavor, porque Deus espalhará os ossos daqueles que se acampam contra ti. Tu os confundirás, porque Deus os rejeitou. Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos de seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Mesmo com a descrição da punição de Deus contra os ímpios, o salmista acredita na alegria da misericórdia de Deus. Amém. Que Deus tenha misericórdia da humanidade.